Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar mostrando mais um vídeo na parte de metrologia Hoje a gente vai fazer uma análise de conversão E analisar uma situação que é muito comum na área mecânica Que é a relação para converter 1 quarto de polegada Então, se a gente tiver 1 quarto de polegada E quiser converter ele para milímetro O que é que acontece? A gente vai ter que pegar 25,4 Multiplicar pelo numerador Que é 1 E o resultado dividir por 4 Então, essa relação aí 25,4 multiplicado por 1 vai dar 25,4 E aí a gente vai ter 25,4 dividido por 4 25,4 dividido por 4 dá igual a 6,35 Então, vou colocar aqui 6,35 Aí o que acontece? 6,35 é o resultado em milímetros É muito comum ter a relação seguinte Você vai utilizar uma chave Exemplo, uma chave tipo Daquela hexagonal lobular, a famosa chave Allen Ou uma chave, o pessoal gosta de chamar muito de chave L Então, exemplo, você tem uma chave que vai utilizar lá com 6 milímetros Eita, poxa, não tem 6 milímetros não Usa 1 quarto ou vice-versa O que acontece? A diferença, justamente entre 6 milímetros e 6,35 Que é quanto equivale a 1 quarto É de igual a 0,35 décimos Então, essa diferença aí Ela deve ser considerada Porque quando você utiliza uma chave que não é adequada Ela acaba causando um esforço de cunha Durante o processo de aperto de folga Então, primeiro ponto Se você for utilizar uma chave com 6 milímetros Valor métrico para polegada, exemplo, 1 quarto A chave vai encaixar porque ela é menor Só que justamente esse fator dela ser menor Ela vai estar justamente forçando a área de contato Porque como ela é uma área menor do que a área informada Ela vai estar causando um esforço de cunha Então, ela vai estar desgastando tanto a chave como o parafuso O elemento de fixação que você for utilizar No caso contrário O que acontece? Se você for utilizar uma chave de 1 quarto Em um elemento que tem lá 6 milímetros Quando é do tipo macho para fêmea A chave não vai encaixar perfeitamente Porque o valor é maior Então, muitas vezes o pessoal acaba forçando E as vezes é um elemento que já está um pouco desgastado Então, parece que ele vai encaixar ali perfeitamente Então, na verdade, você está aumentando aí A deterioração do elemento Então, sempre que precisar utilizar Utilize lá a chave correta 1 quarto para 1 quarto 6 milímetros para 6 milímetros Não deixem de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos E aí